Em plena aridez de Campinas, uma calçada verde chama a atenção. Vasos de plantas frutíferas e ornamentais. Nos fundos da loja, um jardim suspenso de 6 metros de altura. E repare bem, as plantas foram colocadas em galões de água mineral. A ideia surgiu por acaso. A ideia surgiu através de ter quebrado um garrafão de água. E como aproveitar? Pensei, falei, bom, isso pode transformar em jardineira, em floreira. Fui atrás, busquei galões vencidos, comecei a trabalhar, pintar. Tem samambaia, orquídea, jiboia, várias espécies de plantas. O suporte do jardim suspenso parece madeira, mas é isopor que envolvia a geladeira. Calhas velhas também foram reaproveitadas. E as plantas são molhadas por gotejamento. O desperdício aqui é zero. Esse paraíso verde foi feito na fábrica de embalagens do Adilson. Ele garante que as plantas ajudam até a controlar o calor do bairro, conhecido por ser o mais quente de Goiânia. Melhorou muito o ambiente, né? Libera muito oxigênio, com certeza, porque são tudo plantas naturais. E a gente vem buscando melhorar. Aqui é tudo reaproveitado. Está vendo essa divisória? Parece tubo de PVC, né? Mas não é não. Foi feita com papelão, com os tubos que sobraram dos papéis usados ali na fábrica. E olha só, até a casa da gata foi feita com isso. E a Cleópatra adora. E a criatividade e o desejo de reaproveitar o que iria para o lixo correm no sangue da família. O Dylan é sobrinho do Adilson. Para muitas pessoas, seriam só um pedaço de latão enferrujado e um extintor vencido. Para ele, não é não. Eu sempre tive esse olhar diferente. Todo artista sabe como é que funciona. Agora, quando você quer, junto desse olhar, colocar algo de valor, como reciclar, reaproveitar, aí você passa a ver as coisas de uma maneira, além de diferente, mais bela. Porque você cuida da natureza. A primeira coisa é olhar. Não só a questão do artista. As pessoas têm essa questão do olhar. Muitas vezes, não tem o fazer. E aí entra o artista. Nas mãos do Dylan, o extintor velho vira um torpedo de brinquedo ou uma ratoeira. O metal usado vira quadro, esculturas de peixe, castiçal. Tudo pode ser reaproveitado. Se as pessoas tivessem essa consciência de uma maneira geral, ajudaria lentamente a questão da educação, ver a natureza como algo que é um todo e não algo parcial, ajuda, sem dúvida. E a gente tem que retribuir. Pelo que está aí apresentado, veio acalhar e assim, ficou muito fresquinho dentro da loja.